Renato Ribeiro, diz aí Renato! Aqui em frente às Cleópatras eu encontro o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época que era presidente não tinha essa moleza, não, de estar aqui na beira assistindo a uma tranquilidade. Agora eu me dou a vontade, eu vim em casa com as pessoas. Eu sou carioca, mas eu adoro samba. Eu aqui, eu sempre tosse pelo salmão, a pagueira. Hoje eu não sei mais, porque estou no campo longe, mas eu adoro, às vezes, a gente convidar para ele. É incrível a força, a energia que a gente tem. Está aqui, folhão nessa foca aí. Luiz, Glenda!